Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã No próximo domingo Celebraremos a festa de Cristo Rei Toda a vida da igreja Ela se desenrola cada ano A partir do advento Passando pelo Natal, Epifania, Tempo Comum Quaresma, Páscoa Voltamos ao Tempo Comum Até chegar a festa de Cristo Rei Com tantas coisas bonitas Que acontecem na vida da igreja Nós estamos nesses dias sugerindo Que as pessoas façam uma avaliação As paróquias estão organizando As suas assembleias de revisão da vida E assim as coisas vão caminhando Nossa Arquidiocese fez uma escolha De realizar no próximo ano de 2015 No dia 12 de janeiro de 2015 Aniversário da cidade de Belém Até 12 de janeiro de 2016 Um ano eucarístico Um ano de preparação Para o Congresso Eucarístico Que vai acontecer em agosto de 2016 Então nós estamos encaminhando Uma programação de uma série de atividades Importantes durante o ano de 2015 Já tivemos várias reuniões O nosso presbitério todo já recebeu os textos Com as informações Várias paróquias já estão se organizando Já estão se movimentando Para que o ano seja vivido com muita intensidade E nós quisemos Fazer com que toda a orientação da igreja Corresponda ao nosso plano arquidiocesano de pastoral O primeiro ponto Que já refletimos nesses dias É a igreja em estado de missão Primeira coisa que queremos É que todos nós Cristãos católicos Nos sintamos missionários Há um segundo ponto Que é uma urgência na igreja Nossa igreja de Belém Quer ser a casa Da iniciação A vida Crista O que significa isso Nós queremos ser uma igreja de portas abertas Queremos que as pessoas se sintam acolhidas Que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos Todo mundo sinta este convite Para se aproximar da igreja Um estilo de igreja Que se torne a casa da iniciação cristã Igreja acolhedora Igreja que recebe as pessoas Igreja que inicia as pessoas Especialmente nos três sacramentos fundamentais Sacramentos chamados da iniciação cristã Quais são Batismo Crisma ou confirmação Eucaristia Há poucos dias Eu estava com a fraternidade O caminho em Benevides E ali numa mesma celebração Eu fiz um batismo de um jovem Este mesmo jovem recebeu o batismo A Crisma e a Primeira Eucaristia E outras pessoas receberam A Crisma e a Primeira Comunhão Então numa grande celebração Tivemos O batismo A Crisma E a Primeira Eucaristia Os três sacramentos celebrados Quando uma pessoa se aproxima da igreja Ela haverá de encontrar O ambiente que a convide para se preparar Se ela não é batizada Ou se já é batizada A viver bem o seu batismo Ela precisa encontrar Um ambiente adequado Para se preparar ao dom do Espírito Santo Não só as crianças Mas os adolescentes Jovens e adultos Precisam encontrar O ambiente necessário Para a Primeira Eucaristia E a igreja Tem que introduzir as pessoas Para que elas tenham esse desejo De aperfeiçoar A sua vida cristã Nossa catequese Está num processo de revisão Aliás no Brasil inteiro No ano que vem Nós teremos várias atividades formativas Para que a catequese Faça essa passagem Essa mudança Para um novo estilo De atividade catequética E aí Nós queremos agora Algumas atividades Que serão desenvolvidas Para que o rosto Da nossa igreja Seja esse rosto Da casa da iniciação cristã Que propostas faremos Ou fazemos agora Todas as paróquias E comunidades Primeiro Celebrar os sacramentos Da iniciação cristã Com toda dignidade Cada paróquia É aqui Você Que participa Da sua paróquia Leve essa comunicação Converse com o conselho De pastoral Converse com o seu paroco Todas as celebrações Do batismo Sejam muito bem Preparadas Em nossas paróquias Vale para os grupos De catequese Batismal Vale para os Casais Muitas vezes A pastoral familiar Que assume Essa preparação Algumas paróquias Estão aceitando Uma proposta Que fiz De um jeito diferente De fazer a preparação Do batismo Através de visitas Às famílias Organizar a preparação Do batismo Em nossas paróquias Que não seja essa ideia Vou fazer um cursinho Não é um cursinho É um ou mais Encontros de preparação Para você ter A alegria De viver A celebração Do batismo Realizar Os ritos Batismais Com solenidade Nas paróquias Muito bem preparados Com todos os objetos Litúrgicos Adequados E divulgação prévia Que possibilite A participação Do povo Algumas paróquias Fazem uma vez Por mês A celebração Do batismo Outras fazem Todo domingo De qualquer maneira Seja muito bem Preparada A essa celebração Do batismo E aí uma pessoa Que está me acompanhando Agora Diz assim Ah eu gostaria De ajudar a minha paróquia Para que tenha Um jarro Uma bacia bonita Para o batismo Para que Os recipientes Dos óleos As toalhas Ou o cílio pascal As velas Não sei quantas coisas E tem gente Que se sente Sensibilizada Por isso E diz assim Eu vou ajudar A minha paróquia Para que Esses objetos Necessários A celebração Do batismo Sejam Bem preparados Nós temos paróquias Novas Temos muitas comunidades Nas quais se celebra O sacramento do batismo Então Equipes de batismo Em cada paróquia Aceitem Este apelo meu Que vai ser repetido Muitas vezes Durante o ano Preparar o batismo E preparar A celebração Do batismo Outro compromisso Nosso Todas as paróquias Temos 80 paróquias Mais duas paróquias Para serem instaladas Perspectiva de No ano de 2016 82 paróquias Na nossa arquidiocese Temos O compromisso De Na vigília pascal Em todas as 80 paróquias Pelo menos Nas já instaladas Termos a celebração Dos sacramentos Da iniciação cristã Batismo Crisma Eucaristia De jovens Ou adultos Na vigília pascal Eu gostaria Que fosse Como um grande Canto Ressoando Na noite De páscoa A celebração Da iniciação Cristã Em todas As nossas paróquias Peço aos nossos Sacerdotes Que acolham Esse convite Que eles façam E que As equipes De catequese De preparação Para o batismo Para a crisma E para a primeira eucaristia Levem a sério Essa proposta Esse compromisso Que já chegou Em todas as paróquias Através dos nossos Sacerdotes Ainda A celebração A celebração A celebração da crisma Bem vivida Nas paróquias Eu posso Asegurar Que A preparação Da crisma Me alegra Muito Na arquidiocese Não tenho Não tenho a impressão No tempo No tempo pascal Pode ser Durante o ano Todo Mas Privilegiar O tempo da páscoa Para a celebração Da crisma Durante o ano De 2015 Ainda nessa parte Da celebração Dos Sacramentos Da iniciação Cristã As celebrações Eucarísticas Bem preparadas Em nossas igrejas Outra coisa A solenidade Das primeiras Comunhões Em nossas paróquias 2016 Haverá a grande Primeira comunhão No estádio Dentro do Congresso Eucarístico Nacional No ano de 2015 Todas as paróquias Celebrem muito bem As primeiras comunhões E eu peço a vocês Informem A Fundação Nazaré De Comunicação Para que Todas essas celebrações Das primeiras comunhões Sejam Muito bem divulgadas Em nossas paróquias Da arquidiocese Última coisa A pastoral presbiteral Da nossa arquidiocese Já preparou A atualização Teológica Do nosso Presbitério Para o mês de setembro Sobre o assunto Da iniciação Cristã Como vocês veem As coisas vão se multiplicando E as tarefas E o apelo É para todos nós Não fique De fora Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Nós tratamos Os assuntos Que dizem respeito A vida da igreja As orientações Necessárias Para as pessoas Eu devo dizer O quanto Fico contente Com este Pinga-fogo De perguntas E você pode escrever Para a Fundação Nazaré De Comunicação Você pode se dirigir As nossas equipes Que vão às paróquias Para gravar A sua pergunta Você telefona Você manda e-mail Você grava A sua mensagem Tudo isso Pode servir Para que nós Mantenhamos este Diálogo Muito bonito Muito livre Com você Pergunta De Sandra Helena De Marituba Dom Alberto Primeiro Sua benção Deus abençoe Tire-me uma dúvida Vejo as lojas E shoppings Da cidade Enfeitadas Para o Natal A dúvida é Já podemos Arrumar Nossa casa Qual é a melhor Data Para enfeitarmos Nossos lares O pessoal Enfeita Lojas Shoppings Etc Também tem O interesse Das coisas Que querem vender Então É um processo Tão grande Vende-se de tudo Coisas bonitas Coisas menos bonitas Coisas úteis Coisas menos úteis Eu gostaria Que as nossas famílias Tivessem Como privilégio Como preferência Um efeito Na noite Na noite de Natal Chama-se Presépio Quando a Sandra Faz essa pergunta Eu me lembrei Que na minha casa Logo no início Do mês de dezembro Eu era criança Logo no início Do mês de dezembro Começavam Estão pouco a pouco Era uma espécie de catequese Nós como crianças Conheço Conheço pessoas Que tem um gosto De arte Fazem as imagens Nem precisa comprar Tem muita gente Que faz as coisas Com tanto capricho Eu sugeriria Que não falte O presépio Em nossas casas Em nossas famílias Outros enfeites Também são São bonitos Possíveis Interessantes Eu acho Só curioso Como que o pessoal Fica pegando enfeites Que correspondem Ao hemisfério norte Coisas de tempo De frio Pinheiro Aqui não tem pinheiro Quer dizer Tem coisas assim Que a gente precisa Estar muito atento Que o Natal Não falte O mais importante Que é Jesus Agora Bolas Enfeites Não sei quantas coisas Como você quiser Só sugiro Que evite Os excessos Às vezes O pessoal Exagera Às vezes Se gasta demais Inclusive O gasto Que se faz Com presentes Uma forma Desproporcional Inadequada Criando Dificuldades Para as próprias Famílias No encaminhar Das suas Despesas De passagem De ano Severa Campelo De Belém Como posso Discernir Minha vocação Que congregação Entrar Primeiro Eu fico feliz Porque se você Estava perguntando Que congregação Entrar É sinal De que existe O chamado A vida religiosa Parabéns Severa Você não colocou Aqui a sua idade Eu sugiro Que você Participe Dos encontros Vocacionais Da arquidiocese Ou os encontros Vocacionais Realizados Pelas Congregações Nós temos Várias Congregações Que estão Muito Envolvidas Conosco Por exemplo Entre em contato Com as irmãs Paulinas Porque elas fazem Parte da nossa Pastoral Vocacional Da arquidiocese De Belém Entre em contato Com a irmã Lourdes Nas irmãs Paulinas Porque é fácil Todo mundo sabe Como chegar A livraria Das paulinas Porque ela encaminha Você para os Encontros Vocacionais E o que nós Realizamos Nesses encontros É abrir Bastante O horizonte Para que as pessoas Vejam as várias Opções Vocacionais Existentes E aí possa fazer A partir do discernimento O caminho Vocacional No dia Primeiro de março De 2015 Realizaremos Mais uma vez A jornada Vocacional Da arquidiocese Lá no centro De cultura Um dia inteirinho No qual Realizaremos Formação Sobre vocação Celebrações Testemunhos Encontro Entre as pessoas Então Você e Outros Outras E outros jovens Poderão participar Da nossa jornada Vocacional Mas até lá Entre em contato Com as religiosas Conhecidas Eu dei uma ideia Justamente porque A irmã Lourdes As irmãs Paulinas Faz parte Da nossa Equipe vocacional Do serviço De animação Vocacional Da nossa Arquidiocese Carla Do Pai Do Pai Do Pai Nosso Então Eu vou Criar A oportunidade Em tempo Justo Justamente Para que A gente De novo Volte a refletir Sobre a oração Do Pai Nosso Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa que Não se Identificou Deixou Aqui Uma pergunta Como a igreja Vê a eutanásia O aborto Em caso De estupro Ou com Complicações No feto Por que Insistir Em uma vida Dessa forma Eu Quero ir ao Encontro Da Certamente Existem Angústias E preocupações Nesta Pergunta Que foi Feita Um médico Muito católico Eu era Pároco Logo nos meus Anos de padre É claro Que ele não Falou De quem Se tratava Porque havia A questão ética Mas ele me disse Olha Senhor padre Eu fui procurado Por uma pessoa Que estava grávida E essa senhora Disse assim Para mim Eu quero fazer Um aborto E ele Conversou Reflitiu Explicou Mostrou Que a vida É um dom De Deus Que é sagrado Que a gente Não pode acabar Com a vida E a mulher Estava Ali Renitente Tinha insistente Que queria Fazer o aborto E ele Me contou Eu usei Um argumento Que era Assim Extremo Disse para a senhora Assim Olha Vamos fazer o seguinte Então Na situação De gravidez Que a senhora Se encontra Fazer o aborto Agora Haveria Tais e tais Riscos E falou Verdade Então Vamos fazer o seguinte Já que a gravidez Está bem adiantada Eu peço A senhora Que aguarde O nascimento Da criança E quando a criança Acabar de nascer A senhora E eu Vamos matar a criança Ele me disse A mulher Arregalou um oito Mas doutor Eu não quero Matar ninguém Então está bom O que a senhora Queria Era matar Realmente É Aí a pessoa Desistiu E veio a ter A criança E foi a alegria Da vida dela Não existe Qualquer Argumento Que justifique O aborto A lei brasileira Permite Quando é caso De má formação Ou quando é caso De estupro Permite Mas a lei É Da consciência Cristã Não permite Não Mesmo que seja Legal É pecado Porque tem Muita coisa Feita segundo A lei Que é pecado Eutanásia O respeito A vida Da pessoa Aquele último Fiapo De vida Que valor Tem na vida Da pessoa Por que insistir Uma vida Dessa forma Porque Eu não inventei A vida Eu a recebi Ninguém Programou A própria vida Deus é que Programou Só ele tem Direito De que a vida Chegue a ser o final No seu caso Natural Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém D Dumas Amém 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 Obrigado.